O lítio é considerado por muitos como a primeira escolha para o tratamento a longo prazo do transtorno bipolar e é uma estratégia de potencialização valiosa para a depressão anipolar resistente ao tratamento. O efeito estabilizador do humor do lítio e o efeito antissuicida foram relatados já há bastante tempo, enquanto mais recentemente um efeito neuroprotetor foi postulado com base em imagens pré-clínicas e estudos em animais. Os efeitos colaterais do tratamento também são bem reconhecidos. A maioria deles, como hipotiroidismo, tremor nas mãos, poliúria, podem ser prontamente reconhecíveis e controláveis. Efeitos colaterais de longo prazo, como deterioração grave da função renal, são incomuns, mas difíceis de prever, de prevenir ou de gerenciar. Os primeiros relatórios sobre o dano renal irreversível entre pacientes com lítio no final da década de 70 serviram como ponto de partida para o desenvolvimento de diretrizes novas e mais rígidas para o manejo do lítio já a partir dos anos 80. As diretrizes visavam permitir a detecção e tratamento oportuno de doença renal grave, hipotiroidismo e hiperparatiroidismo. Considera-se que as diretrizes modernas de monitoramento do lítio refletem as melhores práticas e espera-se que melhorem o prognóstico renal dos pacientes. Essa presunção também é apoiada pelos avanços gerais no gerenciamento de diabetes e doenças cardiovasculares nas últimas décadas, dado que a morbidade cardiovascular e renal crônica coexistem no mesmo paciente e podem agravar-se mutuamente. No entanto, a questão ainda permanece. O aumento da adesão às diretrizes e a melhora geral do manejo clínico das comorbidades somáticas de fato melhoraram os resultados renais? Esse estudo examinou se o risco de insuficiência renal grave, definida como doença renal crônica, pelo menos estágio 4, em pacientes tratados com lítio a longo prazo, mudou ao longo do tempo, após a introdução de novas diretrizes de monitoramento na Suécia. Saiba da resposta a seguir. O tempo e o risco de doença renal grave foram comparados entre 3 coortes de pacientes que iniciaram lítio a longo prazo em 3 décadas consecutivas, em 1980, 1990 e 2000. O tempo de acompanhamento foi de 10 anos após a conclusão do tratamento de um ano. Ao todo, 2.169 pacientes foram incluídos. 623 na corte 1, iniciaram o tratamento com lítio na década de 80, 874 na corte 2, década de 90, 672 na corte 3, década de 2000. A conformidade com as diretrizes de monitoramento de lítio melhorou e a média de lítio cédico realmente diminuiu através das coortes. Ao todo, 22 pacientes desenvolveram doença renal grave durante o acompanhamento, mas o tempo para que ela aparecesse foi o mesmo em todas as 3 décadas. Após o ajuste para covariáveis significativas, não houve diferença estatisticamente significativa no risco de doença renal grave entre as 3 coortes. Idade elevada e concentração mais alta de creatinina sérica no início do tratamento foram os fatores de risco significativos, enquanto sexo não teve valor prognóstico. A conclusão dos autores foi a de que o risco de dano renal grave durante a primeira década de lítio a longo prazo é baixo, mas ele não diminuiu ao longo das últimas décadas. A boa notícia é que bem poucos pacientes com creatinina normal no início do tratamento de longo prazo com lítio correm risco de desenvolver danos renais graves. Música Música Música